Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre soma conotação científica. Vamos lá? Essa questão aqui é muito fácil. A soma conotação científica e a subtração também, ela só ocorre quando as potências de base 10 são iguais. Nesse caso aqui, as potências de base 10 são iguais. Eu tenho aqui 5 vezes 10 elevado a 8, mais 8 vezes 10 elevado a 8. Então, posso perceber que as potências de base 10 são iguais. Tanto a do 5, que está multiplicando o 5, com a que está multiplicando o 8. Então, é só somar normal o 8 com o 5, o 5 com o 8. 5 mais 8, 13. vezes, aí eu repito, 10 elevado a 8. Então, se a potência de base 10 for igual, em uma soma, eu só faço o que? Somo os números e repito a potência de base 10. Porém, esse número não pode ser maior do que 10. Ele tem que estar entre 1 e 9. Na verdade, entre 1 e 10. Então, ele só pode ser 1 vírgula pouco, 2 vírgula pouco, até 9 vírgula pouco. Ele não pode ser maior que 10. Então, esse número 13 está maior que 10. Então, a gente tem que o quê? Diminuir esse número. Como é que eu diminuo esse número? Eu vou tentar botar a vírgula aqui. Certo? Ele não é 13? Ele vai ficar 1,3. Para ele ficar 1,3, o que eu fiz? Eu andei a vírgula que estava aqui. É a mesma coisa de 13,0. E ela foi para cá. Então, eu andei uma casa decimal. Se eu ando uma casa decimal, esse número que era 13, ele vira o quê? Ele vira 1,3. Então, esse número o quê? Ele diminuiu. Ele era 13, vai virar 1,3. Então, se o número diminuiu, a potência faz o quê? A potência aumenta. Então, se eu dei uma casa decimal, eu vou aumentar 1 aqui na minha potência. Certo, pessoal? Aí, o que é que eu faço? Eu escrevo 1,3 vezes 10 elevado a 9. Lembrando, eu não posso deixar 13, porque na dotação científica, esse número não pode ser maior que 10. Ok? No máximo, 9 vírgula alguma coisa. Então, esse número está maior que 10. Então, eu não boto. Vamos ver outra para ver se a gente entendeu mesmo. Essa daqui, também as potências são iguais. Vou fazer já uma que não é. Olha aí, potência de base 10, potência de base 10. Então, nessa soma, os dois têm potência de base 10 iguais. Então, quando a potência de base 10 é igual, eu só faço somar os números. Eu vou somar esse diretamente com esse. Ok? Então, 2,2 mais 3 dá 5,2 vezes 10 elevado a menos 4. Potência de base 10 igual. Repito ela e somo os números normalmente. Agora, vamos ver uma que não é. Essas potências de base 10 não são iguais. Eu vou até circular aqui. Essa não é igual a essa. Então, vou estar dando de cor diferente. Eu estou somando dois números na forma de dotação científica, onde as potências de base 10 não são iguais. Aqui é 10 elevado a 4. Aqui é 10 elevado a 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse número 3 vire o quê? 4. Para ele virar 4, para ele ficar na mesma base, 10 elevado a 4. Eu quero que aqui também fique 10 elevado a 4 para eu poder o quê? Somar. Para eu elevar 4, eu tenho que aumentar um número aqui. Eu tenho que somar 1, né? 3 mais 1. Mas para eu somar 1 aqui, né? Lembra que eu falei naquela? Quando o expoente aumenta, o número diminui. Então, e vice-versa, né? Quando o expoente diminui, o número aumenta. Então, no caso aqui, o expoente tem que aumentar. Então, ele vai aumentar 1. Então, eu diminuo uma casa decimal aqui. Esse número 2 é a mesma coisa da vírgula dele estar aqui, ó. Né? Porque ele é 2,0. Então, se eu aumento o número aqui, eu tenho que diminuir uma casa decimal aqui, ó. Então, eu ando uma casa decimal e a vírgula vai ficar aqui agora. Então, esse número vai ficar 0,2. Porque, ó, era 2, andou uma casa decimal para cá, fica 0,2. Vamos reescrever para ficar mais claro? 3,1 vezes 10 elevado a 4. Mais, aí agora eu vou botar 0,2 vezes 10 elevado a 4. Então, o que é que eu fiz? Eu somei, ó, 3 mais 1, o expoente aumentou. Se o expoente aumentou, o número faz o quê? Diminui. Então, vou até botar aquela setinha lá que eu tinha botado na outra questão. Se o expoente aumenta, esse número vai o quê? Diminuir. E foi o que aconteceu. Era 2,0,2. E se eu tivesse aumentado aqui, tivesse que aumentar dois números aqui? Eu andava 2 aqui. Ia ficar 0,02. Mas não é o caso, né? Então, agora as casas decimais estão iguais, ó. Dá para ver? 10 a 4 e 10 elevado a 4. Então, agora eu posso somar, normalmente, esse número com esse número. Então, vai ficar como? 3,1 mais 0,2 vai dar 3,3 vezes 10 elevado a 4. Então, somo os números e mantenho aqui a base 10. Ok, pessoal? Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.